Aí você vai ver uma coisa É mais fácil, em alguns casos, a gente tirar um jovem da droga do que tirá-lo do vício da televisão Nós já tivemos casos em Betânia de jovens que não ficaram em Betânia quando descobriu que lá não pode ter televisão no quarto que não pode ter som no quarto Eles são mais viciados na televisão do que na droga E muitos aí são viciados na televisão Fica 3, 4, 5 horas Não estou falando na televisão que evangelizam que eduquem Estou falando essas porcarias de novelas, de filmes que só falam porcarias, que só trazem imagens errôneas de Deus, da igreja e da vida Mas por que é importante? Para alimentar a conversa light Pense na última festa que você foi, o que vocês conversaram? Só bobagem É impressionante A gente vê no avião, no aeroporto Sabe o que as pessoas falam? É da novela Homens falando da novela Por isso que tem que vender essas revistas de novela Segundo a revista imprensa, vende 500, 600 mil exemplares por semana É um gibizão para adulto, não é? Que é light É aquela fotografia desse tamanho De três ou quatro linhas escritas só Então, é isso que tem que vender essas revistas de novela